Então, eu queria saber, porque no movimento espírita nós temos as comunicações mediúnicas, onde os espíritos se expressam, e na igreja católica, que não tem essa condição. Então, Mariana diz, tem, porque toda vez que nós entramos em prece, nós estamos em contato com o plano espiritual. Então, os nossos irmãos, quando têm aquela fé, fazem aquela prece ardorosa, é a oportunidade que nós temos de estar nos aproximando, e pelo fio do pensamento, nós vamos dando as orientações que eles necessitam. E por essa resposta, nós vemos que isso não se aplica apenas na igreja católica, mas também quando uma pessoa vai com fé, ora numa igreja protestante, numa igreja reformada, num templo budista, numa casa umbandista, numa casa judia, numa casa de muçulmanos. Então, todo lugar que você coloca fé, segundo aquele rito, você coloca amor no que faz, é ali que a espiritualidade utiliza para envolver aquele adepto de determinada religião. Música Música Legenda Adriana Zanotto